E a gente segue agora falando sobre as doenças de inverno com o médico otorrino, o doutor Rodrigo Kohler, que continua aqui com a gente. Doutor, a gente estava falando sobre... a gente está com um monte de perguntas aqui, mas eu quero falar uma coisa importante antes da gente responder. Sobre a... a gente falou de gripe, né? As vacinas, ou a vacina da gripe, né? A gente reafirmar que ela é válida, mas que ela não protege contra todos os tipos de gripe, né? Isso. Bom, pra começar, a vacina do ano passado já não protege a gente pra esse ano, né? O vírus, a influência que a gente combate com a vacina da gripe, ele é um vírus que ele muta muito rápido. Então, ele todo ano está mudando mesmo. A vacina da gripe, ela visa tratar, prevenir as infecções mais graves e a infecção mais comum, na verdade, da variação do subtipo, da influência mais comum. Então, ela visa justamente isso. Então, pode ser que mesmo assim a gente tenha uma gripe, porque foge desse... mesmo com a vacina, pode fugir dessas cepas mais visadas pela vacina. Sim. Entretanto, a importância é muito grande, principalmente pra população de risco. Porque essas infecções, quando a gente está falando de um subtipo mais grave ou um subtipo mais comum, elas podem levar a gente a ter comorbidades, até virar óbito em casos de população de risco que a gente está falando, né? Tá. E em relação aos outros cuidados, além da vacina, né? O que deve se fazer pra tentar evitar, né? Sofrer com essas doenças respiratórias? Tá. Quando a gente fala de doenças respiratórias em geral, a gente está falando... vamos falar dessas transmissíveis, que é o que a gente mais foca, né? Os cuidados que a gente pode ter. Bom, pra rinite, principalmente, vamos começar então com a rinite, vou fugir um pouco das transmissíveis. A rinite, a gente principalmente deixa o ambiente arejado, tá? Então, é... e a roupa que a gente usa, é a roupa de cama, é a roupa própria de lã mesmo em si, tentar colocar ela no sol, lavar... A dica da avó tá valendo, né? A dica da avó é sempre ótimo. A gente tenta lavar ela e preferencialmente colocar no sol pra secar. Se não tiver como, né? Mas o hábito de lavar antes de usar, faz aquela limpeza. Então, remove aquelas impurezas. Aquelas impurezas porque os alérgenos que mais levam a gente a ter o quadro de rinite mais severo, são normalmente, habitualmente, é o ácaro, que é o mais comum, né? Que tá na poeira comum do nosso dia a dia, né? E se a gente fizer esse hábito de deixar a casa sempre limpa, evitando varrer, passar um pano e lavar bem a roupa, a rinite já a gente começa a prevenir ela de uma maneira... Existem outros cuidados, mas de forma geral, esse é um cuidado mais importante. Quanto às doenças transmissíveis, a gente tem que evitar, principalmente crianças e idosos que são população de risco, evitar ter contato com quem já tá com a doença, tá? E pra evitar transmissão, na hora de espirrar a tosia, sempre usar uma proteção, tá? Um lenço de papel, alguma coisa assim. E quando, é uma coisa, um detalhe importante, é a transmissão pelas mãos. A gente tá falando assim, é muito fácil ser transmitido pelas mãos. A gente sempre cuida com as gotículas, que é óbvio, que é uma coisa mais visível. Mas a transmissão dessas doenças se acomete muito nas mãos. E é um detalhe até do dia a dia. Por exemplo, tem muitas vezes que tu vai ver que a pessoa tá gripada, a pessoa fala, ai, não, vou te cumprimentar de longe, tá? Porque eu não quero te passar nada. Mas ali na mão é muito comum a secreção, tá? E a gente acaba cumprimentando. E a frequência que a gente coloca a mão no rosto, no olho, que tem uma mucosa, e na boca e no nariz é muito grande durante o dia, tá? Então, a transmissão, isso acontece muito frequente. Então, o contato com as mãos tem que cuidar. Sempre lavar bem as mãos. Lavar com água e sabão. Esse é um cuidado que se a gente escutasse o que a mamãe falava, de lavar as mãos, é um cuidado que pode prevenir muito. Ou usar álcool gel também é uma coisa importante, tá? No geral, assim, pra transmissibilidade, isso é mais importante. E cuidar da saúde como geral, eu tinha lido aqui beber água, beber bastante água. A água deixa a gente hidratado, como eu comentei antes, o clima agora no inverno fica mais seco, e a nossa mucosa por dentro fica mais seca também. Então, beber água, usar soro nasal, o soro hidrata a mucosa por dentro. Tem aquele sorinho que é inofensivo, né? Isso, tem o soro fisiológico, que é água e sal, na verdade. A gente acaba usando ele de uma forma que ajuda na limpeza e ajuda também a ficar mais úmido. O que favorece a mucosa, ela ajuda a combater essas infecções, sabe? Ok, vamos ver se a gente consegue fazer umas perguntas. Meu bebê tem respiração bem ofegante. Devo me preocupar com isso? Suzy do Passo dos Fortes. Ele passa com gripe o inverno inteiro? Suzy, não é... Como é que eu vou te dizer? A gripe é um quadro autolimitado. Então, se ele está tendo um quadro muito prolongado, provavelmente o que está causando esse transtorno nele não é só gripe, né? Então, provavelmente tem alguma outra patologia associada. Esse quadro de respiração ofegante, a gente tem que avaliar bem se ela é ofegante de uma respiração rápida ou é ofegante de uma respiração dificultosa, assim, está obstruído. Então, são causas diferentes que podem estar cometendo essa criança. Então, o que eu acho que vale a pena é passar por uma avaliação médica, porque o quadro em si todo, a gente tem que dar uma olhadinha, se é uma da viária mais baixa ou alta. Ok, obrigada pela participação. A gente tem mais dezenas de perguntas aqui, então a gente, de repente, te convida a voltar aqui. Vamos combinar direitinho, então, para responder tudo isso. Está esfriando mesmo? Muito obrigada. Ver mais de hoje fica por aqui. Beijo para todo mundo. Até amanhã.